Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Ginex Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje nosso patrulhamento será com a equipe de força tática, beleza? Tamo com uma nova viatura aqui Essa VTR foi convertida aí pelo mano Scar, beleza galera? Ela é do Scar, ela parece bastante com aquela SW4 que nós temos aí Que tem pretinho nas rodas, bem igual ó Bem top ela também Hoje nós vamos com ela, skin do Jefferson, beleza? Galera, aquele pluginzinho que eu tava usando de abordar Galera, eu tirei ele porque eu acho que era ele que tava crashando Toda vez que eu ia utilizar ele, ele crashava meu jogo Então eu resolvi tirar Né, nós vamos fazer o teste nesse vídeo Se ele crashar, eu já vou saber que é outro aí Tenta mudar de... 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 De plugins, né? Nossa, agora foi difícil sair Bom galera, eu vou mandar um salve pra quem comentou no último vídeo da Palio, beleza? É, eu vou tá mandando uns salves, beleza? Rapidão, rapidão Gustavo Barros, Cleito Oliveira, João, Victor, Laura Beatriz, Lê Mota Mota, Príncipe Ui, Thiago Silva, Roger Nascimento, Paulo Gomes, Jefferson André, Troll Plays, meu parceiro Bazinga aí, Igor Rocha, Natan Castro, Krabs Gameplays, Eduardo Oliveira, Luan Teles, Jonas Moreira, Miguel Matos, Valéria Cristina, Alisson Gameplays, Fernando Ducode, Cauã Gabriel, Miguel Silva, Augusto Gameplay, Valdeci, Felipe Santos, João Vitor de Jesus, Klaus 1.8 Chef, Gabriel Moreira TV, todo o conteúdo Diogo Zoca, Jonas Moreira, Kenel Vlogs, um DC, LCTV, Isaac Soares, João Gameplays, João Paulo França e o filho do Tinex, beleza galera? Então esses foram os salves aí que eu tô mandando do outro vídeo E é isso aí, vamos iniciar nosso patrulhamento que é a PQRV Lá, Steven, entra aí Beleza, todo mundo embarcado, vamos lá Ó, LS, certinho Show de bola Bom, vamos sair pra esse lado aqui, ó Faz tempo que a gente não sai Um patrulhamento pra esse lado TR tá daorinha Muito show Vamos lá Bom galera, vamos um pouquinho na chuva Coloquei um pouquinho de chuva Que faz tempo que nós estamos fazendo um patrulhamento na chuva E eu acho que fica bem bonito O gráfico, né Vamos lá A seletora tá precisando dar uma alinhada Porque ela deu uma puxadinha pro lado aqui, ó Deu uma puxadinha pra direita Tá de boa Chuva e sol, né Tá tudo de boa Observando O ruim é que agora nós não conseguimos abordar Os pedestres, né Às vezes suspeito que Se é aquele plugzinho lá não dá, né É, ele começou a crashar bastante assim Depois que eu formatei o PC E o plugin também atualizou Então aí ele começou a crashar bastante Deixa eu desligar O farol da VTR Vaza Circulei todo mundo Virou farro agora aqui Tô fumando ali na frente da viatura Ó Caramba, amor Tá brabo a viatura, hein Vamos lá Ah, por enquanto Newt, QRU Opa Opam, roubo em andamento Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Segura, segura Vamos lá, galera Tá tendo um roubo em andamento No posto de combustível Vamos deslocar lá o mais rápido possível Vamos lá Nossa, o papo da 40 é terrível, cara Olha o cara correndo Vai, pega, pega Derrubei, derrubei Passa, passa aí Passa aí Já era Cautela Dinheiro ali no chão Passamos três Ó, armamento Todos de toca ninja Outro cara aqui, ó Arranca o corpo Opa, ninguém ferido aqui dentro Menos mal Menos mal Menos mal Beleza, galera Ocorrência bem sucedida Apertar end aqui Atenção Isso é o dispatch Nós estamos no código 4 Não tem parte da unidade Padrão Eu acho que o meu parceiro foi embora, hein, cara Se não foi embora, ele deve ter bugado Ó, VTR paradona lá, velho Tá de frente com o tácico, né Vou dar um fixo aqui na minha viatura Porque não era nem pra nós ter batido ela, né Era pra... Pra gente ter feito certinho Mas os caras aí Chegou um cara de carro e bateu Nossa, o meu parceiro vai ficar de enfeite na VTR Danada, não Aí, cidadão Circula, circula Vai Vai, circula Vou falar de novo, hein Que louco, velho Assim, ó Com o desfoque e a VTR Tô louco Beleza, já pegou o corpo Será que pegou o outro lá de cima Eu acho que não, hein Bom, vou chamar o guinche aqui Não dá nada não Pra arrebentar Eita, pega Minha VTR Não, fi Pelo amor de Deus Tem problema de visão Bem que não fez nada Deixa eu desligar aqui Deixa eu achar que o outro corpo Tá lá em cima ainda Deixa eu subir lá Ah, tá não Ó, armamento Vou catar Aí, vamos ver aqui Ó, lá CMG 30 tiras Pode me servir, né Meu guinche já pegou E vamos retomar, galera Vamos retomar no QAPQRV Lembrando que eu tô fazendo um teste, né Pra ver se era o plugin mesmo Que tava zoando Quer ver ele da ré Acho que ele ia dar ré Bem na hora que eu tava passando Hum, o carrinho tonadinho, fi Isso é abordado Nossa, tá bugado aqui, hein Driver Driver Não tem nenhum passageiro Vamos pedir a identificação dela É... É... Kim Richard Richard Som Nossa, a mãe é vazou, velho Nossa, você é foragida Vai, 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 sai fora Oh, fila da mãe Que bosta, galera Perdemos Não tá ali Vai, tiozão Sai daí Que você é bosta Vai Ah, mano Não, virou ali Subiu aqui, ó Olha lá Fila da mãe, velho O cara Bom, galera Vamos iniciar a abordagem A... Ao suspeito aqui Já for atir a abordagem Não Já vamos mandar descer E já prender logo Era uma mulher antes, né Agora virou um homem Beleza Não dá nada Vai ser preso Também eu nem sei Nem reparei direito É, mas era Kim Uma coisa assim É porque é o jogo, né, galera O jogo Vocês estão ligados Como é, né Nada é... Aí, agora não Não crashou, galera Esse daqui Quando eu fazia Ele tava crashando Na hora que eu levantava o cara É conflito Com o... O modzinho lá Tá de joelho aí, tio Tão rindo com essa cara Ó, rapaz Faz cara de brabo Pros outros não, hein Vai ficar falando Cara de brabo O mitutinho na sua cara Arruma essa cara aí, velho É, pode levar, Steve Tá meio nervosinho aí, o senhor Deixa eu... Checar esse carro aqui, galera O carinha ficou com maior cara de brabo, velho Agora ele vai explicar, né Porque o... Pelo menos o... O veículo era... Da mulher lá, né Nossa, o carro tá no nome de outra pessoa aqui, já Vamos chamar o Inch Toda hora eu aperto o Enter e o Z Sentindo a XS Beleza, pelo menos eu vi que meus parceiros na hora que eu fui descer pra bordar Eles desceram Então... É um sinal que ainda tá funcionando Ah! Meu Deus Eita Os caras de tá armado Tem cara armado aqui, ó O do carro desceu, sacou, cadê? O pivinho vai... 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 levantinho Tô nem aí se tá desarmado ou não Agora eles vai vir montar na maior como se não tivesse feito nada Que vocês não é mais bem-vindo aqui nessa VTR, não Opa! Me note Olha lá Acertaram os malucos ainda, véi Saiu a arma dos dois Bom, galera Parou a chuva Já tamo de volta aqui, ó Vamos continuar o nosso patrulhamento Que já deu muita... Fica cagada já com o patrulhamento só Nem regulei as luzinhas quando tá piscando lento, devagar Não gosto das duas piscando lento Olha, bem devagarzinho Aí, tem que ser pelo menos assim, ó Isso Só tô vendo o Bizinho andando, velho Tô no sentido praia aqui, ó Já tamo com outros parceiros aí, galera, ó Agora eu coloquei mais um Aí, ó Tudo com cara de mal, ó Isso aí Bom, Honda tranquila por enquanto Mais em uma QRU, isso é bom, né? Bom, galera Temos um... Uma solicitação aqui de... Traffic break requisite Não sei se é... Se é pra algum apoio Não entendi muito bem Mas vamos encostar ali Seguir o GPS Ah, entendi, entendi Vai, 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 vai É pra nós bloquear uma via É pra nós bloquear uma via Deve tá tendo uma perseguição E é pra nós bloquearmos uma via Nossa, meus parceiros pulou, velho Foi sozinho mesmo, galera Ah, tem um carro ali Vai, 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 vai Foi solicitado um... Aqui na frente, ó Vai, vai, vai Cautela E aqui, ó E aqui, ó E aqui, ó Ué, o que que é aqui? Pediu aqui, ó Pra nós ficar Vamos ver Ué, caramba, tem uma marcação... Deixa eu ver No mapa Tem uma marcação vermelha aqui, ó Não entendi, hein E agora tá a zero Tá marcando a velocidade da minha viatura Deixa eu liberar o trânsito E aí Bom, galera O... Nosso LSPD crashou novamente No meio da ocorrência E... Eu vou finalizar o vídeo por aqui, beleza, galera? É porque eu tô gravando já à noite Tem que editar ainda Pra postar no outro dia, beleza? Então vai ficar muito corrido Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Não esquece de estar deixando o like de vocês Tá se inscrevendo no canal Caso não seja inscrito E é nóis, galera Valeu, falou, abraço, até o próximo vídeo e... Fui!